Bom dia, há estado aqui organizadas 50 vidas. Em cumprimento das leis estatais e federales, os candidatos de pruebas de centro de relajação prolongada de Aperture Science devem ser reanimados de forma periódica para uma sessão obrigatória de exercício. Ou ir ao tono. Quando o oiga, mire a certinho. Aí tinha que olhar pra cima e dizer errado. Eu pensei que era pra subir não, então... Eu tava vendo os negócio tudo WTF. Mas... Bom, espero que curta um vídeo. Bom, eu acho que esse robô eu não atrevei que fosse tão natural porque... Eu vou subir aqui, ó. Subi aqui também, ó. Subi aqui em cima. Porra, se der, eu não me deixo. Não tem nada aqui, ó. Subi aqui em cima. UF. Só de cima aqui. Ok. E agora eu tô pulando. Caralho aqui... Negócio ali, ó. Ok. Não, mas o jogo de álcool. Quando o ouça, olhe para o suelo. Bem. Aconteceu a sessão de gimnasia física de sua sessão obrigatória de exercício. Em frente de você, pode ver um quadro. Coloque-se diante dele. Isso se chama arte. Ouça um tono. Quando o ouça, olhe para o arte. Deberia sentirse estimulado mentalmente. Se sospecha que mirar o arte não lhe ha provisto o sustento mental necessário, medite acerca de esta música clásica. Bem. Agora volvo a la cama. Buenos dias. Ha estado criogenizada? 9, 9, 9, 9, 9... Esta chamada de cortesia é para informarles de que os sujeitos de prueba deben abandonar... Olá! Há alguém aí? Se o sujeito de prueba não sai da crise... Olá! Sabia... Ah! Ah! Oh! Isso, meu Deus! Que mala, que... 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 Que buena pinta tienes. Estás bien? No me respondas. Seguro que estás bien. Ya tendrás tiempo de recuperarte. No te apures. Estos para evacuación de emergencia. Calma, prepara-te, isso é o que dizem Tudo bem, não te movas Vou tirar-nos daqui Isto, pode que queres agarrar-te algo É só um aconselho Estás bem aí abaixo? Te ouça? Olá! A maioria dos sujeitos de prova Sufrem algum tipo de deterioro cognitivo Tras uns meses criogenizados Tu has estado bastante mais tempo E não se descarta o fato de que Puedes padecer um caso muito leve De dano cerebral agudo Não entres em pânico Bom, se entras em pânico Acérrate a isso que é uma reação lógica Quando te dizem que padeces uma lesão cerebral Entendendo o que eu digo? Tem algum sentido para ti? Simplesmente diz sim Bem, o que estás fazendo é saltar Acabas, acabas de saltar Mas não importa Di casa 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 Muito bem Sabes que? Já quase o temos Espera Mecanismos de segurança do reactor Doraveria 2 Listos para fusión Del núcleo del reactor Bien, mira No queria mencionarlo Pero estoy en un buen afrieto aquí Como va por ahí? Aguantas aún? La corriente de reserva se ha agotado Y claro El centro de relajación Ya no despierta A los sujetos de prueba Espera Es algo complicado Y por supuesto Nadie me dice nada No Porque deberían hacerlo Porque deberían informarme De las funciones vitales De los 10.000 sujetos de prueba De los que se supone Que estoy a cargo Es muy estrecho Lo ves? Puede pasar? Tengo bastante espacio? Solo tengo que pasarlo por aquí Solo tengo que concentrarme Y a quien crees que van a echar la culpa A los jefes cuando vengan Y se encuentren a 10.000 malditos vegetales? Ah! Le he dado! Le he dado! Escucha Las cosas claras, vale? Si alguien te pregunta Aunque nadie va a hacerlo No te preocupes Pero si alguien preguntase Por lo que a ti respecta La última vez que miraste Todos parecían estar vivos De acuerdo? No muertos Bien Ya casi estamos Al otro lado de ese muro Hay un viejo trazado de pruebas Hay una pieza de equipo allí Que necesitaremos para salir Creo que esto es un muelle de carga Prepárate Buenas noticias Eso no era un muelle de carga Así que ya hemos resuelto un misterio Voy a pasar al modo manual con este muro Puede ponerse un poco técnico Aguanta Ya casi estás Recuerda Buscas una pistola para hacer agujeros No agujeros de bala Si no No importa Ya lo descubrirás En serio Agárrate esta vez No arco 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 Acai 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 Tem que ir Para Uma área De contenção Algo Do tipo No arco Eu não to Entendendo nada Desta legenda Tudo em espanhol Aqui Mas ok Vamos ver aqui O que tem Eita porra, tudo quebrando Tem que pular, será? Não parece que não, né? Ok Bom, a legenda ficou muda do nada Caraca Esse negócio não vai parar de balançar, não Não, não vai passar por ali Ah, conseguido Te seré sincero Não estás tão forte Não, não vai passar por ali Não, não vai passar por ali Não, não vai passar por ali 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 Fíjese no campo de partículas incandescentes de la salida Esta rede de emancipación de material vaporizará Cualquier equipo não autorizado que passe através de ela Não vai passar por ali Tem uma música no caminho Ok Aperture laboratórios Que a rede de emancipação de material Pode haver emancipado seus conductos auditivos Aperte esse botão Ele abri o portal lá dentro Agora com botão, antes era automatico o negócio Eles estão agredindo a tecnologia Estão fazendo tipo a reparativa Ok Vamos deixar isso aqui Bem, com as dificuldades técnicas que experimentamos, suas provas não estão sendo supervisadas. Ao finalizar as provas, antes de voltar à criogenização, tome-se uns minutos para notar os resultados. Um técnico de reintegração de Aperture Science, lhe animará para entrevistar quando se reconstruja a sociedade. Ok, eles estão falando que, por causa que, do que aconteceu na Aperture Science, não vai ter ninguém supervisionando as provas. Ou seja, não tem ninguém mesmo. Já não tinha ninguém na época que a Gleidos estava aí. Se a Terra está governada atualmente por algum monarca animal, nube inteligente, o outro órgão que seja incapaz, ou se nega entre... Eita porra... Ah... Ok... Eita porra... Eita porra... Eita porra... Eita porra... Eita porra... Eita porra... Te enterraré. De acordo? Genial. Ánimo. Nos vemos en uma hora. Se não estás... muerta. É só o portal azul. O portal azul não é tão bom assim. Ok. Pode que algumas pruebas de urgencia requieran uma interação prolongada com androides militares. Não tem de que preocupar. Sabem ler, e têm uma copia das leis da robótica. Uma para todos. Não vou assumir os segredos. Bem. Se acha que um androide militar letal ha violado seus direitos, segundo as leis da robótica, anótelo em um formulario de queja. Um futuro técnico de Aperture Science iniciará então o processo administrativo de reclamação. A próxima prova é muito perigosa. Para ajudar a manter a calma ante a ideia de uma morte quase segura, com um somente relaxante, em 3, 2, 1... E aí 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 Ah tá, a experiência dos gatos com a Neurotoxina Bom, já conseguimos a Portal Gun de G1 E já está mostrando aqui boa parte da história do jogo Em relação ao primeiro E porque a Neurotoxina Se o Centro de Desarrollo sofre um bombardeo de bolas de fuego, meteoritos ou outros objetos do espaço Evite as áreas não fechadas sem que a falta de proteção da escoria espacial não pareça parte das provas E aí Nossa, que enorme Tão mofados, nossa, que caralho E aí Oi Bom, vamos fazer aqui Obrigado. Olha só. Ah tá. Entendi agora. Ok. Agora eu posso pegar isso aqui. Vai subir aquela plataforma. Tem que não dar pra correr. 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 Provavelmente. Os danos apocalípticos que foram mencionados. Se referem aos eventos. Tem que não dar pra correr. Tem que não dar pra correr. Tem que não dar pra correr. Não dá pra correr pro outro lado. Eles fizeram uma. Uma coisa mais gambiarra aqui. Beleza. Não dá pra correr. Não dá pra correr. E não dá pra correr. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. e descobriu as instalações entre as ruínas da civilização? Bem-vindo! A experimentação é o futuro, e o futuro começa com você! De Portal 2, então é isso! Okim falou, okim vazou e fui! Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar com os parceiros E passar ai nos parceiros do canal, que tá tudo ai na descrição E se você quiser também acompanhar mais vídeos, temos a extensão ai do canal Funciona pra Google Chrome e Firefox Então é isso, okim falou, okim vazou e fui!